Salve rapaziada, firmeza total, Johnny aqui do canal Techcoin, sejam todos muito bem-vindos, tô um pouco afastado alguns dias aí, problema de saúde em família, as coisas estão resolvidas e vamos tentar melhorar essa rotina aqui pra gente atualizar vocês, não tô por fora do mercado, tô acompanhando nossos grupos, estou posicionado em vários projetos, acompanhando tudo que tá acontecendo no mercado de forma micro e macroeconômica e vamos falar aqui novamente do projeto Optimism, meus queridos, pra quem acompanhou meu canal lá desde o começo do lançamento, há dois meses atrás eu fiz a live do lançamento, me posicionei no lançamento, fizemos todos os levantamentos, definhamos o projeto pra ver se valia a pena entrar ou não, pra quem não conhece aqui, o token Optimism já é um projeto que existe aí desde 2019, é uma solução de segunda camada da Ethereum, o que é uma solução segunda camada da Ethereum? A Ethereum é uma rede cara, uma rede pesada, uma rede que tem, apesar de ser a maior, a segunda maior cripto do mercado, ter feito uma grande ruptura na blockchain com os sistemas de contratos inteligentes que trouxe uma nova era pro mercado cripto, a gente sabe que a Ethereum ainda tá cheia de problemas, ainda é um projeto protótipo, tem muita coisa que precisa ser aprimorada, mas uma dessas coisas é a escalabilidade e a questão de taxas. Quando os, e diversos outros projetos surgiram pra resolver esses pequenos problemas de Ethereum, de transações, de taxas, de escalabilidade, a gente tem aí o token da EAV, a VAX, a MATIC, que é um projeto que recuperou bem, a Lidl Finance, que é um projeto também que foi lançado recentemente aí nas corretoras, e a gente tem aqui o projeto Optimism, meus queridos, que é uma outra solução de segunda camada. Vou dar um exemplo pra vocês, imagine que você desenvolva uma aplicação, aí uma coleção de NFTs e o seu próprio marketplace, e você precisa fazer transações lá com o token Ethereum, você tá fazendo na rede Ethereum, só que a rede Ethereum tá dando muito problema pros usuários, as transações estão lentas, estão começando a ficar caras, e aí, cara, você precisa desenvolver uma outra solução, aí o que você pode desenvolver? Você pode desenvolver uma solução de segunda camada, que vai rodar ali numa camada paralela à camada Ethereum, que vai resolver o problema de escalabilidade, de velocidade de transação e também de taxas, e aí é o caso que oferece aí o projeto Optimism, o token Optimism é uma solução de segunda camada da Ethereum, que tem inúmeras aplicações, inúmeros projetos dentro do seu ecossistema, tem uma comunidade bastante grande, meus queridos, 244 mil pessoas, eles já estão um tempão lá. O que aconteceu, cara, no lançamento, e por que que ele perdeu tanto valor, e por que que teve uma recuperação assim tão grande? O comportamento desse token que é bastante importante a gente entender. Quando esse token foi lançado nas corretoras, ele passou por um problema, uma grande polêmica, porque o projeto Optimism, a comunidade Optimism, que usa a rede, usa a governança, usa a sua parte descentralizada, recebeu um airdrop bastante grande, e é logo no lançamento, então o que acontece quando uma comunidade recebe um airdrop, automaticamente eles vão vender, eles vão diluir, porque você quer fazer dinheiro, principalmente porque está sendo lançado em corretoras, o projeto vai hipervalorizar, porque está entrando em corretoras grandes, como a própria Binance, então teve uma venda bastante grande. Além disso, nesse mesmo período, aqui na vela mensal do Bitcoin, a gente viu o Bitcoin rompendo a sua resistência de 28 mil dólares, entre 28 e 30 mil dólares, uma resistência criada aí, aproximadamente em janeiro de 2021, rompeu essa resistência e foi buscar lá dos 30 mil dólares, foi buscar os 17 mil e 400 dólares, o que levou o mercado inteiro para baixo. Deu uma grande oportunidade, quem conseguiu comprar no fundo, já conseguiu fazer 2, 5 e alguns projetos até 10 vezes o seu valor, projetos de corretora, conseguiu se dar muito bem. No momento, o Bitcoin agora está tentando se encontrar e se lateralizar nos 22, entre os 20 e 22 mil dólares, tentando até encostar nos 24 mil em alguns períodos da semana. A gente está vendo que o contexto micro e macroeconômico não está dando nenhum indício que o Bitcoin pode ter uma recuperação muito grande, mas também não está dando nenhum indício que o Bitcoin vai buscar novamente um novo fundo. A gente viu agora que os Estados Unidos foram visitar Taiwan depois de quase 30 anos sem pisar no território taiwanês com uma grande tensão ali com a China, uma tensão bélica, não aconteceu nada, a China só está prometendo agora sancionar Taiwan. Então, se a gente não tiver nenhuma briga, nenhuma questão bélica como aconteceu no começo do ano com a invasão da Rússia na Ucrânia, a gente não vai ter um reflexo tão grande no mercado financeiro e nas criptomoedas. O que a gente tem que esperar agora, no mês de setembro, atualização da inflação e dos juros da Reserva Federal, que isso, de fato, vai dar uma conotação real para como é que está o contexto de recuperação pós-pandemia. E aí, nesse período, talvez a gente veja uma recuperação, ou até mesmo o mercado pode se manter lateralizado até o final do ano. Não é um ano de alta, mas parece que a gente está quase buscando o nosso fundo. E o que é interessante a gente ver, que nesse período, onde o Bitcoin fez uma grande recuperação, saindo dos 17 até os 24.500 dólares, ou o token OP fez uma recuperação bastante grande, meus queridos. Veja isso, cara. Hoje, no momento, ele fez 400% de recuperação. Óbvio que ninguém tem bola de cristal para saber onde que seria o fundo do Bitcoin. Quando o Bitcoin está caindo, a sensação que a gente tem é que, cara, vai para 10, vai para 8, vai para 1.000 dólares, né? Então, a gente sempre acredita no pior. Mas quando ele encontrou o seu fundo ali, as criptomoedas também fizeram o seu fundo. O Ethereum fez o fundo em 880 dólares, a Matic fez o seu fundo em aproximadamente 40 centavos de dólar e o token OP fez o seu fundo em 40 centavos, 37 centavos para ser mais específico. E conseguiu encontrar ontem, está quase aqui, quase buscando a sua TH de 2 dólares e 23, cara. Então, a recuperação que esse token vem tendo desde aí do pullback do Bitcoin está sendo muito grande e muito interessante. Só que um ponto muito importante que tem que se refletir em todo esse contexto, não estou aqui para falar que você deve se posicionar no projeto ou não, tanto que eu não estou agora, eu vendia e pretendo me reposicionar novamente, é você entender a força gravitacional que o Bitcoin e o Ethereum, lembra que é um projeto de segunda camada do Ethereum, ele está forçando sobre esse projeto. Toda vez que o Bitcoin, o Bitcoin agora está bombeando para cima o token, então o Bitcoin cai 500 dólares, o token cai um pouco, ele sobe mais 500 dólares, o token está sumindo bastante, está subindo mais do que está caindo agora. O ponto importante é, se o Bitcoin buscar novamente esse fundo entre 20, 19, até os 17 mil dólares, pode ser que ele caia bastante novamente, mas ele tem uma força gravitacional bastante grande. Se dentro desse contexto que nós temos agora, o Bitcoin voltar aqui, essa grande resistência de 28, 30 mil dólares, a gente vai ver esse token aqui buscando os 4 dólares ou até mesmo os 6 dólares, tá? Vendo aqui o seu market cap dele, ele está com um market cap bastante interessante, apesar do momento que ele está, está com uma pequena correção diária de hoje, de 400 mil dólares, com uma comunidade extremamente grande, engajada. Então a gente vê que é um projeto que tem um potencial. É muito importante que se acompanhe todo o contexto do mercado. Esse é um token, como ele tem uma força gravitacional bastante grande, ele pode crescer de forma exponencial, da forma como a gente viu na última semana, mas ele também pode devolver muito preço para o mercado na próxima semana. A grande questão que deixa ele muito atrativo no momento é que ele tem um market cap super baixo, o seu volume circulante ainda está baixo, 234 milhões de unidades. Lembrando que a gente tem 234 milhões de unidades, só que esse token ele vai mintar, ele vai gerar até o final da sua vida 4,2 bilhões. Ou seja, ele tem 5% do seu suprimento circulante hoje. Então quando ele começar, tem que pegar todo o cronograma, o roadmap deles, a gente tem que acompanhar quando que vai ser lançado, vai ser mintado os novos tokens, porque isso vai inflacionar a economia do projeto e consequentemente inflacionando a economia do projeto, ele vai perdendo valor. Então ele está num momento interessante, mas pode ser que no futuro, quando ele começar a sua fase de geração de novos tokens, mintar novos tokens para a sua cadeia de suprimentos, ele perca seu valor e também perca o interesse do mercado. Então é um projeto que no momento está valendo bastante a pena para ser especulativo, mas tem que prestar atenção. Por que eu tenho bastante interesse nele e estou gostando do comportamento dele? Porque ele está refletindo muito bem o Bitcoin e não está agindo como as outras criptomoedas, os outros tokens, por exemplo. A gente que está vendo agora esse período de pullback do Bitcoin, você está na corretora ali, você acessa ali os tokens, todo dia você vê um token ali, igual numa panela de pipoca ali, começa a esquentar, começa a esquentar, explode, explode. Aí um token explode 100%, outro 200%, outro 50%, só que todos esses tokens que explodem dessa forma, e aí eu vou dar um exemplo de um token aqui, eu até fiz um pequeno trade nele aqui, que é o token Wings, ele explode e devolve todo o valor, ele não tenta se manter e se segurar no valor. O token Wings, meus queridos, só para vocês terem ideia aqui, ele estava no período de baixa agora do mercado, ele chegou a bater 6 dólares e foi para 65 dólares, cara. Então ele valorizou mais de 1.000%, óbvio, cara, que ninguém ia ter coragem de entrar lá, ninguém sabia que esse token ia ter essa explosão e, ao mesmo tempo, ele já devolveu quase todo o valor que ele valorizou. Então, por quê? Porque ele não tem força para se manter, ele não tem comunidade, ele não tem mercado. Foi um projeto extremamente especulativo, assim como vai surgir outros, assim como está acontecendo com outros. Mas tem que dar um destaque muito grande para o token OAP, também para o LDO, o Lead of Finance, também para a MATIC. Todos os projetos de segunda camada da Ethereum e projetos de segunda camada da Ethereum tendem a sempre valorizar e se manter preço, porque ele tem utilidade e tem comunidade. Isso que é bastante importante vocês entenderem aqui sobre o projeto. Certo, meus queridos? Então está falado aí, está dado o contexto do token Optimist, vamos continuar monitorando eles. Estou todo dia falando com todo mundo na nossa comunidade do TechCoin e do Telegram. Se você quiser, cola lá. O link está aqui na descrição. Aparece lá, a gente troca uma ideia e vamos falar sobre essas oportunidades com muito critério e muita atenção, cara. Tomem cuidado, porque o momento está favorável agora para as criptos, porque a gente sabe que aqui nessa terra selvagem que é o monocripto, tudo pode acontecer. Fechado? Um abraço e até a próxima. Valeu!